Bom dia mamutada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, mamutinha, 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 chamando a calangue, aperta a mura com a rala de pau, casa que termina, chora logo, já tá virada mamutada, já tá virada, já tô botando a proa, já tô colocando ali o canto, né, que vai ter uma vela, vai ser, não vai ser banco de vela, vai ser só um tubo, ali no meio, ali na frente, nas três partes, mamutada. Vai botar aqui, mamutada, pra entrar com a velinha. O cara só dá aqui uma chapa pra prender ele, a proa tá no lugar, só falta aparelhar, dar o corte, né, pra agulhar, e começar a botar o isopor, mamutada, porque aqui o manezinho tá castigando, ó, já veio de Japão, assim, camarão, Tiago, Fumacia e Souza, o bairro tá quente, não tá se amostrando, o ventilador tá no rumo, a ilha tá maravilhosa, a ilha aqui é a Dania, já passava umas férias, Andinha tá em cima já, vamos ver se pra semana dá, dá melhor na pescaria, irmão, a câmara tá lá dentro de Adão, se der uma brecha amanhã, ou depois a mancha é uma reinando pra dar uma voltinha por ali, mergulhar, já olhar o corvo, tirar a câmara, e dar uma cuciada. O Elia chegou, o Elia chegou, vai tampar aqui o buraco, como tá, e eu tô por aqui caquando devagarzinho, né, Elia? Agora tem que comprar mais 25 quilos de resina, pra fazer por cima, né, Elia? 25 quilos de resina, talco, 1 quilo de talco, né, e 2 quilos de óxido de cá, de óxido, pra gente começar, eu já vou ali levar o canto pro cara fazer a, fazer a, fazer a, duas braçadeiras pra prender no, prender na, na caverna, pra já botar isopor, pra começar a botar, os compensados, que Elia só vai poder trabalhar agora, final de semana, Elia, porque ele vai voltar a trabalhar desse sábado, domingo, ele vai tirar umas férias aqui, rapaz, aí, vai dar uma paradinha, em Nayara. É isso aí, chama na calanga, só pra deixar a mão, tá deformada, é bem, olha a manezinho como tá, quem de não, você vai mostrando, não, cara.